A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede, o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos do Futebol em Rede, estamos de volta, eu, Luiz Carlos Quartarolo, um convidado especial, nosso Rogério Assis, que todos conhecem, excelente narrador esportivo, trabalhou com a gente na Jovem Pan, trabalhou, hoje trabalha na Rádio Bandeirantes, também todo mundo conhece, porque é um sujeito que aparece na televisão a todo instante, Rogério Assis, que hoje participa como convidado especial, porque durante essa pandemia, o Rogério trouxe uma informação interessante, amanhã na Federação Paulista teremos uma reunião para falar do futebol estadual. Rogério, obrigado pela participação, eu queria que você contasse, antes do Luiz Carlos também falar com você, a respeito da tal reunião na Federação Paulista de Futebol que deve ocorrer nesta quarta-feira, Rogério. Fabinho, um abraço, Quartarolo, um abraço para todos vocês, meus queridos amigos, um abraço para quem está nos vendo agora. Essa semana é uma semana que pode ser decisiva para o futebol de São Paulo, né, começando com essa reunião da quarta-feira, com os clubes da A1, aí na quinta os da A2, que é a segunda divisão, e na sexta fechando com os da A3, que é a terceira divisão. Talvez a reunião de amanhã, ela defina tudo, e aí a gente nem tem as reuniões de quinta e sexta. Vou explicar. Algumas propostas serão colocadas na mesa para os clubes, os clubes também estão levando propostas à Federação. E eu ontem coloquei nas minhas redes sociais três propostas que serão colocadas nesse encontro. Destas três, podem nascer pelo menos mais quatro ou cinco desmembrados, alguns pedaços dessas propostas. E vocês vão entender o porquê. A primeira delas fala sobre o cancelamento do Campeonato Paulista. Paramos por aqui, não tem rebaixamento, não tem campeão, e simplesmente o Campeonato 2020 não existiu. Ele vai ser colocado mais para frente na história com um asterisco, né? E aí apresentando um motivo que, convenhamos, é um motivo que vale a pena não vermos futebol nessa temporada 2020. Aí a Federação Paulista de Futebol colocaria em prática, no segundo semestre, para clubes que não têm calendário, times que não jogam nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, a partir da D, C, B e A. A Federação organizaria um campeonato com esses times, daria a eles uma cota e eles teriam também até a possibilidade de alguma televisão ou a mesma TV que detém os direitos agora em São Paulo, que é a Globosat, de mostrar os campeonatos. Seria essa uma forma desses clubes ganharem também algum, também, é claro, com a bilheteria dos ingressos dos seus estádios. Uma outra proposta é dar o título de campeão paulista, terminando o campeonato, acabando com ele agora, encerrando o campeonato agora, dando o título para o Santo André, subindo da A2 para A1, o Taubaté e o São Bernardo, que são os dois melhores da segunda divisão, subindo da A3, a terceira, o Noroeste e o Esporte Clube São Bernardo, que é outro clube de São Bernardo no campo, mas não havendo rebaixamento. E, a partir do ano que vem, nós teríamos o rebaixamento e o acesso de, aliás, o rebaixamento de mais dois times. Ao invés de caírem em dois, cairiam quatro. Essa é uma segunda proposta. E, repito, como o anterior, pode ser desmembrada também. E uma terceira, essa vale para a Série A1 do Campeonato Paulista, é ele começando em maio e terminando na metade do mês de junho. São propostas que serão colocadas à mesa amanhã para os dirigentes e pelos dirigentes, além, é claro, da própria Federação Paulista de Futebol. O que você acha disso, Cortarão? Um abraço, Rogério. O meu locutor é um dos meus locutores. Tem o Nilson César, trabalhei também com as Marçantes, só gente boa. Um abraço, Fábio Seródi. Acabamos a Semana Santa, né, Rogério e Fábio? Eu tenho dito, inclusive, nas minhas participações, não só aqui na Altevi, na Top, lá na Fox, que eu estou como São Tomé. Eu só acredito vendo. Até porque o Palmeiras já botou areia ontem, já avisou que só vai jogar se todos, se houvesse segurança total para jogador, para quem participar do evento. A quarentena aqui vai até o dia 22 de abril, mas acho que vai ser esticada mais um pouco. Eu tenho familiares que trabalham na área da saúde e falar que isso vai até julho não é nenhuma loucura. Loucura dizer que vai acabar agora, como alguns estão dizendo. Me parece que há uma preocupação maior apenas com o dinheiro do que com as pessoas. A Globo, é claro, não vai pagar a última parcela se não tiver os óculos. Você vai comprar um produto e não vai receber. Por que é que você vai pagar? Acho que a Federação tinha que abrir os cofres e ajudar os clubes, como o governo tem que ajudar as empresas neste momento, para que ninguém fique sem dinheiro no banco. Estou falando dos trabalhadores, não dos grandes empresários. E é uma preocupação muito grande, porque de novo haverá uma reunião. Aliás, se os dirigentes estão tão confiantes que dá para fazer, ao invés de uma videoconferência, deviam fazer uma reunião ao vivo amanhã, todo mundo juntinho, abraçadinho na Federação Paulista de Futebol. Ou seja, estão aí se cagando de medo. Como é que é, Rogério? Todos estão, esse é o problema. Nem o próprio presidente da Federação Paulista, que deu uma entrevista dizendo que por ele começa, por ele vai ter, ao final da entrevista da Fox ontem, ele deixa muito claro. Mas... Mas... É óbvio. Ou você acha, Fábio, também. Vocês acham que ele falaria o quê? Olha, estou muito preocupado e, nesse momento, a tendência é não ter campeonato. Ele está mais preocupado mesmo é com a cota da TV Globo, que não vai pagar a última parcela e eles querem dar um jeito de receber. Essa é a minha opinião. Agora, eu vejo, vi na mesma entrevista que o presidente da Federação deu na Fox, e também uma matéria de hoje no Globo.com, que o presidente coloca reticências em tudo o que ele fala. O principal, óbvio, mas o principal, ele joga para o público a necessidade de que a bola tem que voltar de qualquer jeito. Não é bem assim. Voltar para quê? Se, por exemplo, o Santo André, vamos continuar o campeonato, como o Rogério falou, no meio de maio? O Santo André não tem mais time. Acabou o time do Santo André. O que ele vai fazer ao Santo André? Recuperar? Não tem como. As coisas devem ser bem pensadas. Aliás, é uma boa oportunidade que esses mesmos dirigentes têm, em videoconferência ou não, de tentar fazer alguma coisa para salvar os estaduais. Não sei se você viu, Quartarolo, no nosso site, hoje eu falo a respeito do assunto. Modernizar os estaduais poderia ser uma solução. Então, pega os 10 times da divisão de elite de futebol brasileiro, que estão disputando o campeonato brasileiro, deixa a parte. São seis vagas entre os 16 da Série 1. Tem 16 na Série A2, 16 na Série A3. 30 na quarta divisão, que o Rogério, bem sabe, sequer começou. Faz um campeonato ao longo da temporada toda, regular, até o final dessa temporada, com todos esses times. Coloca 16 disputando divisão de elite no ano que vem. De uma forma mais saudável. Todo mundo podendo participar, daqui no Madesso 15, de Piracicaba, a Botuporanguense, conseguem classificação. Ótimo! Modifica, mexe um pouco com isso. Ficar fazendo promessa de reticência não vai resolver nada. Essa sua observação, ela vai de encontro aquele pedaço da primeira opção. Então, por exemplo, os times que jogam, os paulistas que jogam Série A, Série B, C e D, eles têm calendário para o segundo semestre. Sim! Pode ser um campeonato curto, mata-mata, eliminatório, mas eles têm alguma coisa para jogar. Então, eles têm algum dinheiro em caixa para entrar. Com bilheteria, até com televisão. Os outros, e você citou a minha Botuporanguense, ela não tem. Ela joga a Série A2. Aí, a federação vai criar um campeonato paralelo. Repito, se a primeira opção, que é a de cancelamento do campeonato, sem título, sem rebaixamento, se essa for aceita. Tem uma coisa que eu busquei de informação e soube. Nas reuniões da Série A1 do Campeonato Paulista, quem dita as regras, além da federação, são Palmeiras e Corinthians. Ou seja, os dois presidentes desses dois clubes são os que mais falam. São os que mais propõem. O São Paulo, às vezes, nem vai. O dos Santos disseram que ele participa. Ele vai, toma café, conversa com todo mundo. E aí, o que parece que agora... Ele vai, ele vai. Ele está lá presencialmente, ele vai. Ele não está nem lá. Então, o que acontece agora é o seguinte, meus amigos. O cara não pode faltar numa videoconferência. Era só o que faltava, né? É igual o cara atrasar a live no show em casa. É mais ou menos assim a coisa. O que não pode acontecer, o que vai acontecer... O cara que falta na videoconferência, viu, Rogério? O que eu acho que chega... E a tendência é essa, meus amigos. É nós termos o cancelamento do campeonato. Porque existem situações... E aí, é só uma questão da gente fazer uma analogia. E vocês são muito inteligentes. O nosso... O público que está vendo a gente agora também. Por exemplo, existem clubes que não querem que o campeonato seja retomado, porque eles têm risco de rebaixamento. Porto e Preto... Porto e Botafogo e de Ribeirão Preto não querem um campeonato. O Corinthians tem risco de não se classificar e, pior, matematicamente, pode até ficar entre os piores e correr risco de cair. Por outro lado, o Santo André também não quer. Por quê? Porque agora, se alguém tiver que ganhar um título, é ele que ganha. Então, são vários interesses. Então, o que acontece nessa reunião de amanhã e que ela pode definir os outros dois campeonatos, se realmente for cancelado o campeonato paulista, os outros dois também serão cancelados. Não há a menor dúvida. O que pode definir, o que deve definir, é que os clubes todos estão pensando na realidade de hoje, que é de não ter o campeonato. O Mirassol, por exemplo, já avisou, entre aspas, ele tem time. O Mirassol não cai, matematicamente, não está rebaixado. Se voltar o campeonato no mês que vem, o Mirassol, que não tem jogadores mais com o contrato, porque não tem segundo semestre, vai colocar o sub-20, sub-23. Ou seja, ele pode perder de 10 a 0, que ele não vai cair. Isso não vai ser legal para o campeonato paulista. Por outro lado, existe uma cobrança interna dos clubes que será feita à federação, caso ela bata o pé e nós tenhamos a liberação das autoridades da saúde para que o campeonato seja retomado. Ok, façamos um campeonato, independente que seja um campeonato confinado, em uma cidade, em várias sedes ou em uma sede só. Quem assume o risco de um jogador que seja testado como negativo, passe mal e, Deus me livre, morra de coronavírus? Quem é que vocês acham que vai responder por isso? É o clube, não é? Nenhum clube vai querer assinar um documento dizendo que ele é responsável. Eles vão jogar para a federação. Federação, você assina um documento aqui dizendo que é risco total seu voltar a jogar futebol? Então, é uma questão, não envolve isso, o Quartarulo falou e o Seródio também. O problema é que está envolvendo uma questão financeira que, para alguns, está ultrapassando a questão principal, que agora é a sobrevivência, né, meus amigos? Verdade. Mais do que isso, né, Seródio e Rogério? É, eu até brinco, né, a gente é burro, mas nem tanto. É, por exemplo, a França ontem... A França, controvérsia. É, a controvérsia. A França ontem prorrogou a quarentena até o dia 11 de maio. Se você analisar que o Covid, o coronavírus, começou a pandemia, a sua epidemia lá, dois meses antes da gente, e que agora eles estão no pico e esperando a curva descendente, e mesmo assim estão esticando a quarentena, isso quer dizer que quando chegar aqui no Brasil, não vai ser agora que vai acabar, porque nós ainda estamos na curva ascendente. Inclusive, todos os médicos com os quais eu converso, com as pessoas da área da saúde, dizem que os números estão subestimados. Então, tem muito mais do que a gente... Até porque o nosso trabalho, o Ministério da Saúde faz o que pode, mas o Brasil não é os Estados Unidos, que hoje é o epicentro, porque faz todos os exames. Então, lá aparece todo dia o que está acontecendo. Aqui não, acontece... Aqui aparece 10, 20, 30% no máximo. Ou seja, é uma pandemia que mexe com todo mundo. Isso, se você analisar, se nós estamos, teoricamente, dois meses, vamos nos colocar, atrás da Europa, e a Europa ainda está sofrendo, Nós vamos ter essa baixada de curva daqui a dois meses, dois meses e meio. Já estamos praticamente aí no meio do mês de abril. Vem maio, junho. Para voltar a jogar, você tem que dar pelo menos duas semanas de pré-temporada e olhe lá. Isso que eu queria falar. Numa reunião como essa, você tem que reunir os representantes de jogador, ou pelo menos um representante de cada clube. Porque esse sindicato que está aí é cocô de cachorro, cachorro cagando, o sindicato falando, é a mesma coisa. A CBF também ficou ao largo. Então tem que ouvir jogador, treinador, árbitro, e tem que ouvir o médico, o fisiologista. Eles vão fazer uma reunião só entre eles para decidir expor as pessoas. Está tudo errado. Concordo. E aí, Alves? Porque se ouve a autoridade de saúde do governo. Com certeza. Nós temos um caso. E aí não é questão de A ou B, vermelho ou preto, direita ou esquerda. Não é nada disso. Nós temos em São Paulo, por exemplo, um governo que está sendo radical. Vocês acham que o governo de São Paulo hoje... De São Paulo, estou citando o São Paulo. Ele vai liberar o futebol, mesmo com 22 em campo e mais 4 ou 5 entre a arbitragem? Não vai liberar. E outra coisa. A OMS, Organização Mundial de Saúde, já apresentou um estudo em que, no caso de um atleta, o risco e o contágio se dá por uma distância maior. Porque ele está correndo, ele está transpirando, ele está babando, ele está gritando, ele está salivando. Então, pera um pouquinho. Se recomendam para nós, aqui parados, 2 metros, vou recomendar 20 metros para um jogador de futebol. Alguém viu uma partida de futebol num campo que meça 645 metros de comprimento por 914 de largura? Eu não conheço. Nem no tênis. Então, gente, me desculpem. O que está em questão agora e o que eu acho que amanhã a Federação deveria fazer, era dizer o seguinte, olha, nós não temos uma previsão e vamos cancelar o campeonato. Cancelemos o campeonato. Ponto final. Não dá título, não rebaixa. Para não haver, depois lá na frente, alguém para... Ah, não, não, pera, terminou. Ruim. Ruim para todos, né, Quartarouro? Parece que o Rogério Assis caiu, ele estava no carro. Todo mundo perdeu, né? Ô, Rogério. Estou aqui. Não, todo mundo vai perder, a tese é essa. Todo mundo vai perder um pouquinho, nós já estamos perdendo, a gente adoraria estar aí falando de futebol, Rogério transmitindo futebol com a categoria que ele tem, todos nós gostaríamos só de estar falando de futebol e de jogo, mas infelizmente é um assunto que afeta a todos desse planeta nesse momento. Mas eu acho que a gente gastou bem o assunto, né? Infelizmente voltará a ser assim, né, meu caro Fábio Serotti? É, infelizmente... Olha o homem aí. Agora ele está dirigindo, Quartarouro. O homem falou para ele, mantém a distância, ele está mantendo a distância do carro da frente. Então, de vez em quando, ele freia e pum. Eu estou parado. Você está louco? Eu estou dirigindo, rapaz. Eu não consigo dirigir bem, prestando atenção. Imagina falando aqui, vendo? Não, e tem mais uma coisa só para completar, né, gente? Dar um abraço em vocês. É porque dizem que live não pode ser muito longa, né? Negócio é o seguinte. Até porque eu tenho mais trabalho hoje. Negócio é o seguinte. A imprensa também que está envolvida na transmissão deveria ser mais ouvida. Ou seja, há um conglomerado aí de pessoas que vão se envolver. Não são 50 mil, 100 mil. Mas não é verdade? Claro. Vários de estádios, dos clubes, todo mundo tem que ser ouvido. Só para encerrar, na Europa, a Itália acaba de afirmar que lá não vai ter futebol nem com o portão fechado, porque acham que é uma loucura. E, por assim, vamos continuando com essa história, infelizmente, por mais algum tempo. Obrigado, Rogério, pela participação. Uma honra. Pode estacionar agora, que não tem nenhum problema. O Rogério que brilhantemente deu uma pescoçada e apareceu aqui no futebol em rede, né, cara? O Patron, ele não muda. Ele continua dando as barrigadas dele. Como é que eu estou dirigindo, Celano? Eu amo isso, cara. Na verdade, ele não quer falar. Na verdade, é o Jarbas que está dirigindo. Ele só está de passageiro. Ok, sei lá. É um homem invisível. Mas parece a live do Vanderlei Luxemburgo, não sei se vocês chegaram a ver no Facebook. O Vanderlei começa a falar, alguém reclama, fala assim, ô, seu burro, você está falando e dirigindo ao mesmo tempo? Ele vai mostrar o que ela está saindo do carro. O motorista. Ficou pior em meio do que o soneto. Obrigado, viu, Rodrigo? Gente, uma honra, um abração para vocês. Até a próxima. Um abraço. Um beijo para você. Você vai, continua sendo, como diz Milton Neves, o homem multimídia. Nos veremos em breve aqui, tá bom? É o Milton que se cuide. Um abraço. Beijo para todos vocês. Obrigado. Voltaremos em breve com mais uma participação do Futebol em Rede. Tchau, tchau. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br, você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede. Futebol em Rede.